Ano passado, a Câmara de Vereadores de Jiparaná foi alvo de um escândalo com a divulgação de gastos dos parlamentares com diárias. Agora mesmo, a Câmara anuncia a devolução de dinheiro aos cofres da Prefeitura. Quase todos os 17 vereadores do município estiveram na reunião com o prefeito para anunciar a devolução de 160 mil reais aos cofres da Prefeitura. Dinheiro que, segundo o presidente da Câmara, veio da economia dos parlamentares, que se uniram para tentar poupar a verba pública. E esse dinheiro nós já estamos destinando à compra de um equipamento, de um caminhão caçamba ou um caminhão pipa. Estamos analisando, mas provavelmente um caminhão pipa novo. Para o presidente da Câmara, a devolução não pode soar como um abafa ao escândalo das diárias, que ganhou repercussão em novembro do ano passado com a divulgação de uma lista, com os nomes dos parlamentares que mais gastaram diárias em 2013. A informação dos gastos caiu como uma bomba durante uma sessão e deixou muitos vereadores revoltados. Na época, o presidente da Câmara, que apareceu no topo da lista, se justificou dizendo em plenário que tudo está dentro da lei. As diárias são gordas. 400 reais para viagens dentro do Estado e 800 reais para viagens fora de Rondônia. De janeiro a outubro do ano passado, a Câmara gastou mais de 200 mil reais. Muito mais do que foi devolvido à Prefeitura nesse início de ano. E com tantas críticas, os vereadores mudaram as regras do jogo e votaram sim para a queda no valor das diárias. Nós reunimos na segunda-feira e fizemos um acordo. O vereador pega duas diárias de 800, ele pega uma diária de 600. Vai economizar 30% dos gastos da diária que teve esse ano de 2013. Mas parece que tem vereador preocupado com o bolso do contribuinte. O valor de 600 reais eu entendo que é muito. Porque nós vemos aí, temos conhecimento de servidores que ganham pouco mais de 500 reais por mês. Então por que nós iremos ganhar 600 reais?